Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o porquê carregadores explodem e mais um problema com a ASUS. Então, pra quem não sabe, esse carregador aqui em mãos é o carregador do Zenfone 3 que começou a apresentar alguns problemas, entre eles superaquecimento, aí de repente ele parou de carregar. Lembrando que esse carregador tem 3 anos, acho que devia ter durado mais. Mas o pior, quando eu fui abrir, cara, eu descobri uma coisa absurda que poderia ter feito que isso aqui explodisse. Acredito eu, não tenho certeza, mas acredito que isso daí poderia ter feito uma explosão, que é um problema que eu achei nele. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Aqui, galera. Pra quem não sabe, é isso aqui que tem dentro de um carregador. Certo? Parece bonitinho, né? Tem algum erro nele? Hum... Eu não tô vendo nada. Opa! 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 Pelo jeito, esse capacitor tava solto. Sim. Pelo jeito, esse capacitor... Não sei o que houve, eu acho que ele acabou derretendo a solda dele, ó. Se vocês conseguirem ver aqui. Aparentemente derreteu a solda. Por alguma razão que eu não sei, pode ter sido temperatura. Eu suspeito que essa peça aqui tenha causado superaquecimento e conheço o derretimento dessa solda aqui. Mas é só uma suspeita. Pode ter sido até o inverso. Porque além de ter derretido ali, ó. Eu tô vendo uma parte amarronzada aqui na placa-mãe desse carregador. O que me gera muito medo, sinceramente. Outro detalhe. Plástico, líquido aqui. Pelo jeito, um erro da própria ASUS. Acredito eu. Não tenho certeza. Né? Mas é isso que aconteceu com o carregador. Um dos capacitores se soltou. E, na minha opinião, é algo muito perigoso. Eu, sinceramente, acho que o fato dele ter se soltado deve ter gerado um superaquecimento e o carregador muito provavelmente queimou. E isso é extremamente perigoso. Você vai... Eu acho que você causaria uma sobrecarga em todos os componentes. Isso, possivelmente, poderia ter pegado fogo no conjunto. É algo extremamente perigoso. Sinceramente, me decepcionou. Inclusive, me deu certo medo. Né? Isso aqui derreteu. Isso aqui tava solto. Esse capacitor. Ou seja, toda corrente que devia alimentar o celular, passava em todas as peças. Nessa aqui, não. Passava em todas as peças. Provavelmente, com uma sobrecarga. E é isso que faz um carregador pegar fogo, por exemplo. E outra curiosidade, galera. Fui desmontar ele. Interessante. Ele tem um chip aqui dentro. Da USB de C. Pode também ter sido, sim, uma falha desse chip. Ou dos próprios chips que estão contidos aqui, né? Esses daqui. Pode ter sido alguma falha desses chips. E é basicamente também... Essa é a principal razão dos carregadores não oficiais serem perigosos. O carregador tem chip. O carregador, ó... Tem placa-mãe. Um carregador que tem placa-mãe... Se você errar nessas peças, tá vendo? Todos esses componentes... Se você resolver reduzir custo nesses componentes e por algo barato... Ele vai injetar carga mesmo no seu aparelho que estiver desligado. Ele vai injetar carga de uma maneira errada. Essa placa-mãe aqui... Se você fizer vagabundagem... Se você usar peça barata... Não usar peça... Retirar peça... Pra reduzir custo... Isso aqui pode fazer seu celular pegar fogo. Pode fazer a sua casa pegar fogo. Isso pode gerar fatalidade. Por isso... Não compre carregadores piratas... E também não compre carregadores da ASUS. Porque... Isso aqui tá feio também. Isso aqui também não tá legal. Tá bom? Se vocês souberem melhor o que pode ter acontecido com o carregador... Isso aqui até soltou. Com o carregador... Por favor, deixe nos comentários. Os mais é esse... Mais um alerta pra vocês. Não comprem carregadores falsificados. Tomem cuidado com carregadores. Principalmente os da ASUS. Mas fora isso... O fio dele pelo menos é de boa qualidade. É um fio grosso. Mas algum defeito aconteceu. Seja do chips... Seja... Do superaquecimento... Alguma coisa que poderia ter pegado fogo, explodido. É isso que houve, galera. Valeu. Tchau.